Olá, musica lá e de consumo com vocês! Bom pessoal, hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui pro canal que isso tá muito em moda e é muito lindo que é lettering Pode ser feita com brush pen ou marca-texto, né? Tanto faz Mas com marca-texto não é bom com força, é bom com ângulo depende do ângulo do marca-texto Mas a brush pen depende da força porque ela não tem aquelas duas pontinhas, né? Igual do marca-texto, então é um pouco mais difícil de se adaptar com a brush pen Então você tem que treinar mais um pouco já saber um pouco mais de lettering pra fazer com a brush pen Então nesse vídeo vamos fazer com marca-texto Então se vocês querem aprender esse lettering maravilhoso já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo E também não se esqueça de seguir lá no Instagram que tá aqui o meu Instagram normal e aqui o meu Instagram de estudo, tá bom? Me segue lá que eu tô passando muitas coisas legais E vamos lá pro vídeo! Agora vamos para um treinamento básico que todos os iniciantes devem fazer antes de começar o lettering que é a linha fina e a grossa A linha fina é com a ponta do marca-texto e a linha grossa é com todo o marca-texto Nessa segunda linha vamos fazendo uns canudinhos tudo juntinho Ondas Sempre sobe fino, desce grosso Na maioria das letras Na menoria é ao contrário, tá bom? E na terceira linha vamos vendo que fica mais afilado do que a segunda Fica mais reto E na segunda linha fica mais redondo E nessa quarta linha ajuda muito, pessoal E também é um pouco difícil de fazer Que é o O, tá bom? Ajuda pra O, ajuda pra O A Ajuda pra O P Ajuda pra muitas letras E não olhem só pra o que eu tô escrevendo Olhem também pra o que eu tô fazendo com marca-texto O ângulo que eu tô escrevendo Nessa última linha vamos usar para a finalização e a inicialização das letras Agora vamos para o lembrete muito importante Que eu já disse até Que é sobe fino, desce grosso Não é que todas as letras acontecem isso Mas com a maioria acontecem E com a menoria é ao contrário Só isso, pessoal Isso é um lembrete fácil Mas que vocês têm que lembrar que ajuda muito Depois de todos os treinamentos Vamos tentar agora fazer algumas letras O A, a bolinha E depois desce grosso, sobe fino E vamos olhando os ângulos que eu faço com marca-texto Que é muito importante o fino e o grosso Porque se não tiver fino e grosso Não vai ser lettering, pessoal Porque o lettering é a diferença entre o fino e o grosso E fazer uma letra bonita Não não No Não 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 economy Pullo Tchau. E depois que você já aprendeu todas as letras do alfabeto, eu vou fazendo frases bem bonitas que você até pode cumprir, né? Pra deixar seu dia melhor. E o meu também. Então, pessoal, eu vou falar aqui algumas diquinhas, né? Basiquinhas no final do vídeo. Claro, né? O final do vídeo já tá acabando. Mas pessoas que pensam que é fácil, não é fácil, tá bom? Já passei por isso. Tenha calma. Você vai pensar, nossa, cara, eu não vou conseguir. Também depende de cada pessoa. Tem pessoa que aprende mais rápido que outras, porque treino mais ou porque tem mais habilidade, tem mais memória, essas coisas, né? Então, não é fácil, tá bom? Então, pessoal, comprem um caderno específico, tipo de uma matéria ou dez, se você gosta muito de fazer lettering, né? Porque eu coloquei o meu lettering no caderno da escola e eu gastei mais de duas matérias fazendo lettering. Então, pra quem ama lettering, não faça no seu caderno da escola, porque senão você vai acabar toda a sua matéria. E é bom logo pra os iniciantes praticando com marca-texto mesmo, porque brush pen é um pouco mais difícil. Assim que você aprende já com marca-texto, você sente a sua mão com força. A sua mão vai pegar força pra fazer lettering. Aí você vai pra... Peraí, que eu tô cheia de trava-língua. Aí você vai pra brush pen, que ela também é muito boa com lettering, porque ela é um caderno específico, né? Pra lettering. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Treinem muito lettering, tá bom? E tchau! 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 Tchau!